Você tá ligado? Curtindo o nosso Shop TV, mas saiba que também acontece muitas coisas nos bastidores e tem muitas novidades. Ah, tem sim. Você acha que a gente chega na loja, chega no comércio e vai gravando, né? É, às vezes acontece, mas tem os erros de gravações. Minha gente, é cada gafe, né? E a galera vai conferir agora. Agora vamos todo mundo dar risada e conferir os erros e bastidores do Shop TV. Forma de pagamento é super facilitada. Você pode pagar no baleto? Baleto. Ok. Tô pensando no sapato. Na RCL Celulares, Avenida Brasil T5, ao lado do Banco do Brasil. Ah, que ânimo. E eu ia falar, ô celular. Gente, eu falei, eu falei com o plá. Eu falei com o plá. E eu tô aqui falando. As mulheres têm as blusinhas femininas, que você vai gostar também, eu não sei cadê as blusas. O que você vai gostar? E aí Bote! Braga! Quebrou meu chifre! É mês de economizar e se tornar independente! Você está com vontade de tomar um sorvete cremoso delicioso e ainda trazer os seus filhos para poder brincar e se divertir? O lugar certo é a SORVETE! Não! Oh meu Deus! Não vai dar certo! Eu vou escorregar! 3, 2, 1... Perdi o contexto! Vamos lá! Então, Helen, mais um ano se findando e o Shop TV, graças a Deus, concretizando-se com grande audiência em Gil Paraná! É isso mesmo! E fazendo com que quem assiste o Shop TV economize bastante! Queremos agradecer a todos vocês que acompanharam a programação da Rede TV, o Shop TV e eu, Helen Bassi e Edvaldo Braga, estamos muito felizes de fazer parte, não é Edvaldo? Exatamente! Agradecer a todos os nossos parceiros que no decorrer deste primeiro ano, com certeza, alavancaram as suas vendas porque acreditaram no nosso trabalho! É isso aí! Shop TV é muita festa e muita economia! A você ligado! Feliz Natal e boas festas!